Ainda que todos no Brasil e no mundo o esqueçam, algo é impossível, porque você já é história e vive na dignidade de cada pobre, preto, preta, favelado, periférico, gay, lésbica, travesti, evangélico, católico, judeu, umbandista, indígena, camponês, operário e trabalhador informal conquistada durante e por causa de seus governos, mesmo que estes não tenham consciência e até eles sejam ingratos, insultando-o nas redes sociais, ainda que isso aconteça, eu estarei com você, não importa o preço que eu tenha que pagar por isso, não tenho medo da impopularidade e a gratidão e a bondade são algumas das minhas virtudes entre meus muitos defeitos. Te amo, Jean Willis.